Teve uma moradora que olhou pra gente, Miquel, e falou Você gosta de baile funk? Leva pro play do seu prédio. Aqui não. Que os colegas de outros estados não acreditam, Pimentel? Aqui na minha cidade, qualquer guarnição de patamo, de tático móvel, com cinco policiais, entra em qualquer lugar. E graças a Deus é assim. Paraisópolis, cidade Tiradentes, qualquer favela de Brasília, aquelas invasões do Lago Paranoá, a PM de Brasília entra em qualquer lugar. Mas no Rio não é assim. No Rio de Janeiro é o que o Visacro te falou aqui. A gente chama de black spots. Áreas onde o Estado não entra. Onde que existe isso, Glauber? Aprendi com o Visacro, viu? No Sudão, onde está tendo guerra civil hoje. Em Alepo, na Síria. Em Mossul, no Iraque. E no Rio de Janeiro. São as áreas do mundo onde forças policiais não conseguem entrar. Espero que o Dino perceba isso. O Dino foi para a Maré, lá no desenrolo, certamente. Eu não estou falando que o Dino é criminoso, pelo amor de Deus. Jamais seria imbecil a esse ponto. Mas o Dino entrou na Maré através de um salvo conduto. Alguém deu um salvo conduto para o Dino entrar ali. Tanto é que é um desafio. Se o Dino vier para o Rio de Janeiro um dia a passeio, ele tenta fazer essa mesma experiência de novo, sem avisar ninguém para ver o que vai acontecer com ele. O carro dele vai ser metralhado. Mas eu acho que ele tem que ir lá. Mas ele tem que ir lá e perceber as barricadas. Tem que perceber o morador oprimido pelo tráfico. O morador certamente não gosta da operação policial, Miquelhas. Ele acha a operação policial um transtorno. Mas ele odeia ser refém do tráfico. E pouca gente percebe isso. Colegas de direita conservadores, eles acham que os moradores devem entubar as operações. O morador não tem que entubar operação nenhuma. Operação é uma merda mesmo. O morador é chato. Mas o morador também, eu aviso aos colegas da esquerda, não suportam ser subjugados, humilhados por traficantes. Os caras colocam um baile funk até 5 da manhã, seduzem sua filha, fazem aliciamentos menores, chamam teu filho de 11 anos, 12 anos para a boca de fumo. Quem é que gosta disso? Eu contei, Glauber, uma experiência com o Freixo. Eu levei o Freixo uma vez, ou o Freixo me levou, não lembro bem, para a favela em Copacabana, onde tinha uma OPP, Cabrito, Chapéu Mangueira, né? Não lembro. Chapéu Mangueira e Cabrito. E os moradores fizeram uma votação sobre baile funk. E quase ninguém queria baile funk, não. Não, não quero isso aqui, não, pô. Pelo amor de Deus. Baile funk é uma merda. É uma música ruim pra cacete, alta pra cacete, até 5 da manhã. Música proibidão, né? O funk raiz eu gosto, viu, irmão? Claudinho Bochecha, isso aí é maneiro. Mas o proibidão eu não gosto, não. Acho uma merda mesmo. Acho horrível. E aí os moradores não queriam baile funk. E teve votação numa quadra, e o morador falou não. E teve uma moradora que olhou pra gente, Miquel, e falou, você gosta de baile funk? Leva pro play do seu prédio. Aqui não. Aqui é uma merda. A gente não consegue trabalhar no dia seguinte que a gente não consegue dormir. Só na cabeça de uma pessoa muito estúpida da esquerda, achar que o baile funk com proibidão é uma expressão cultural que deve ser mantida, preservada? Porra nenhuma. Tem que ser disciplinada, regulamentada, bota num ambiente a prova de som, né? Assim como, Miquel, a igreja evangélica que promove culto sem proteção de som. Tem morador que é urbanista, que é católico, que se incomoda com... O Edson na Rocinha disciplinou tudo isso. Era a ausência total do poder público. A prefeitura do Rio de Janeiro não botava o pé na Rocinha há 25 anos. e a UPP conseguiu disciplinar o baile funk. Não foi proibir, não, tá? Disciplinar o culto evangélico, o motoboy, porque o motoboy não existe no Código Brasileiro de Trânsito. A exploração do transporte através de uma moto não está prevista em lei. Então, a primeira providência do Edson quando chegou na Rocinha deveria ser proibir 1.100 motociclistas de transportar pessoas. Mas se o Edson faz isso, ele causa um colapso no transporte da comunidade. Olha só a falta de regulamentação, a ausência do poder federal, né? Eu cito mais uma, Miquelias. No primeiro momento, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ, queria ensinar policiais militares a mediar conflitos nas UPPs. Então, aqueles conflitos de morador, vazamento de água que entrou na minha casa, uso da servidão entre dois barracos, né? O policial militar seria um mediador. Cara, pergunta se o TJ no condomínio em Copacabana ou na Barra forma mediador. Qualquer problema de morador no condomínio, você resolve na Justiça. Teve um vazamento, né? Primeiro você tenta a intervenção do síndico, depois você vai numa vara cível. Mas na favela, o TJ não quer ir. O TJ quer formar o policial pra fazer mediação de conflitos. E o policial pode intermediar no condomínio na Zona Sul? É evidente que não. Alguém vai ouvir? É evidente que não, cara. É o desespero do TJ em falar, eu não quero isso aí. Deixa que a PM resolve isso aí. O PP tinha tudo pra dar errado. Tanto é que o Edson foi se metendo num montão de coisas, né? e depois foi criticado. Na verdade, ele tava disciplinando. Onde você não tem Estado, é tanta coisa pra você resolver. O Glauber, e tem muito mais coisa, viu? Porque esse amigo meu aqui, Miquel, ele não é criminoso. Ele é um policial muito honrado, que não foi punido, teve uma carreira muito bonita na polícia. Mas ele andava pelos becos da fazendinha e ele presenciava 24 horas por dia gatos de luz. E o gato não precisa de perito, não. Você olha, tá ali. Então o Miquel prevaricava 24 horas por dia, porque ele não bancava gato nenhum, né? Então o Miquel autorizou o furto qualificado na fazendinha, né? Mas isso, ah, Pimentel, você tá maluco, mas isso tem que ser debatido, pô. Já que você tá ocupando com força policial, por que naquele primeiro momento já não chama a companhia a Light, ó? A partir de agora vai ter relógio social pra todo mundo, viu? Mas depois que eu colocar o relógio social, uma tarifa de 25 reais ou 35 reais, eu não vou admitir mais o furto qualificado de jeito nenhum. Furtou luz, vai ser preso. Ou então a gente tá brincando de segurança pública. Porque eu começo a fazer vista grossa pro furto qualificado, depois eu faço vista grossa pra outra coisa também. E aí E aí E aí E aí O que é isso?